Questão de ordem em relação à ata. Ah, pois não. Presidente, o artigo 120 do Regimento Interno diz o seguinte, ao presidente de comissão compete, inciso terceiro, determinar que seja lida a ata da reunião anterior, dispensar sua leitura, considerada aprovada, ressalvadas as retificações, assinando com os membros do presidente. Ontem, nós tivemos um problema de grave violação do processo legislativo. Aqui nessa comissão. Então, não há como, vossa excelência, dispensar a leitura da ata sem que os membros efetivos dessa comissão possam tomar conhecimento do inteiro teor da ata. Nós precisamos saber o que foi descrito na ata para saber se realmente as intercorrências, eu vou chamar de intercorrências, viu, presidente? Para não trazer aqui outros adjetivos. As intercorrências que aconteceram durante os debates estão descritos na ata. Porque eles precisam estar descritos. Se vossa excelência está lembrado do que aconteceu, foi por esse motivo que houve um acordo, um acordo posterior às intercorrências graves, de violações graves do Regimento Interno, para que a gente pudesse retirar os projetos de pauta, de comum acordo depois do problema, para que o presidente pudesse chamar essa nova reunião. Então, vossa excelência, não pode dar a ata como líder aprovada, porque nós precisamos tomar conhecimento dessa ata. Tomar conhecimento dessa ata, presidente, é atender pressuposto do caput do artigo 37 da Constituição da República, que é a lei máxima. É o princípio da legalidade à publicidade. Como é que nós vamos falar assim? A ata está aprovada. Está aprovada como? Quais os termos dessa ata? Se eu não ler, se eu não tomar conhecimento da ata, eu não vou saber se vossa excelência determinou a assessoria que fizesse constar as intercorrências. As intercorrências, a violação do devido processo legislativo, precisa constar em ata. Porque, senão, amanhã, nós que estávamos presentes, vão dizer, não, o deputado Sargento Rodrigues e o bloco da oposição é que fizeram um tumulto, é que os servidores que estavam lá fizeram tumulto. Não. Os servidores, em que pese a sua, eu diria, manifestação salutar, forte, eu diria, vibrante, não causou nenhum transtorno aos trabalhos. Então, eu peço à vossa excelência que faça, peça a algum membro da comissão que possa fazer a leitura da ata na íntegra para sabermos, professor Cleito. Viu, professor Cleito? Para sabermos se foi constado em ata o que ocorreu durante a audiência a pouco de ontem. E o que está constando retrata realmente a veracidade dos fatos. Isso, para nós, é importante. Portanto, fica aqui a questão de ordem. A ata não pode ser dada por aprovada, sob pena, presidente, da gente já começar o processo hoje aqui de forma nula. Pois não. Deputado Sargento Rodrigues, eu vou terminar de ler aqui os comunicados do deputado. Não, eu sei, mas só um momento. Porque eu vou ler aqui os... E vou passar a ata para a deputada Beatriz e aqui ele lê e aí você faz as suas considerações. Obrigado. Essa reunião se destina a presenciar a matéria constante da pauta. Eu sei, mas deixa eu ler aqui. Essa reunião se destina a presenciar a matéria constante da ata e receber discutir. Voltaram as proposições da comissão. Peço ao deputado Beatriz Serqueira para ler a ata de ontem, aí vocês fazem as considerações e aí a gente vai ver se... Professora. Vou pegar meu óculos. Professora. Didática, viu, professora? Uma questão de ordem aqui também, presente. Posso? Deixa eu fazer a leitura da ata. Então, antes da questão de ordem, deixar que a deputada Beatriz Serqueira faça a leitura da ata e depois a gente retoma aqui. Ata, bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia aos colegas. Bom dia aos sindicalistas, servidores que acompanham. Mais um dia de batalhas aqui na Assembleia. Bom dia aos colegas. Bloco Democracia e Luta, em maioria, aqui na comissão. Se todos nós votássemos aqui, já estaria derrotado. O regime de recuperação fiscal. Ata da 27ª Reunião Ordinária da Comissão de Administração Pública na primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura, em 7 de novembro de 2023. Às 14 horas e 42 minutos, comparecem à reunião a deputada Nayara Rocha e os deputados Leonidio Bolsas, Rodrigo Lopes e Carlos Henrique, membros da supracitada reunião. Está presente também o deputado João Magalhães. Havendo número regimental, o presidente e deputado Leonidio Bolsas declara aberta a reunião e a suspende para alteração de local. Reabertos os trabalhos, registra-se a presença das deputadas Beatriz Serqueira e Nayara Rocha e dos deputados Leonidio Bolsas, professor Cleiton, Rodrigo Lopes, sargento Rodrigues e Carlos Henrique. A presidência defere o pedido da deputada Beatriz Serqueira de leitura da ata. Após a deputada e os deputados, professor Cleiton e sargento Rodrigues fazem seus questionamentos, que são prontamente respondidos pelo presidente. Portanto, a considera aprovada solicita sua subscrição pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados, entre parênteses. Projeto de Lei nº 1202, de 2019, e 875, de 2023, no primeiro turno, deputado Leonidio Bolsas. Passa-se a primeira fase da segunda parte da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Deputada Beatriz Serqueira e o deputado sargento Rodrigues apresentam questões de ordem que foram prontamente respondidas pelo presidente. São recebidos pelo presidente apreciados requerimentos de votação nominal e retirada de pauta, sendo este último as emendas substitutivas, nº 1, do deputado Carlos Henrique, e nº 2, da deputada Beatriz Serqueira e dos deputados Rodrigo Lopes, sargento Rodrigues, professor Cleiton. Com a aprovação dos requerimentos, os projetos de lei 4.224, de 2017, 1.202, de 2019, 387 e 1.234, de 2023, são retirados da pauta conforme requerimento aprovado da deputada Beatriz Serqueira, emendado pela deputada Beatriz Serqueira e pelos deputados Rodrigo Lopes, sargento Rodrigues e professor Cleiton. Registra-se a presença das deputadas Bela Gonçalves, Lohana e Macaé Evaristo, e dos deputados Ricardo Campos, Laleco Pimentel, Cássio Soares, Arnaldo Silva, João Magalhães, doutor Jean Freire, Betão e Lucas Lasmar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária de amanhã, dia 8 de novembro, às 9h30, para a apreciação do projeto de lei 1202, de 2019, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Sala das comissões, Leonidio Bolsas, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pois não. Presidente, V. Exª deve ter prestado atenção que as intercorrências não foram registradas em ata. Deputado professor Cleito, o deputado João Magalhães, que no momento, naquele momento, não era membro efetivo na comissão, porque o deputado Carlos Henrique estava ocupando a vaga do suplente, e o deputado Carlos Henrique tiveram acesso ao requerimento da colega deputada antes mesmo do presidente fazer a leitura. O que eu avisei desde o primeiro momento para que o presidente Leonidio Bolsas nos trouxesse qual seria a ordem dos trabalhos, de que forma os requerimentos estavam colocados, qual seria a ordem dos trabalhos. Isso não foi constado em ata. É uma intercorrência grave e que foi por causa deste ocorrido, o presidente, após o fato, suspendeu a reunião, reuniu com os integrantes da comissão, e após esse ato, houve um acordo. E esse acordo, todos nós assinamos um requerimento que também não constou, não constou, que todos nós assinamos um requerimento para retirar os projetos de pauta e, ao retirar, obviamente a sessão perderia o seu objeto que seria apreciar a matéria constata na pauta, o que fez com que o presidente encerrasse a sessão e chamasse nova reunião para a data de hoje. Isso não foi constado em ata e ela precisa ser constada em ata. E eu peço a V. Exª que a gente possa, obviamente, ouvir ali o deputado professor Cleito, suspender os trabalhos, retificar a ata conforme determina o artigo 120, inciso 3º, ressalvadas as retificações. Então, nós temos que ter as retificações. É assim que prescreve o regimento interno. V. Exª, presidente, antes da abertura dos trabalhos, nos disse o seguinte, fora dos microfones, hoje nós vamos seguir o regimento à risca. Então, se nós vamos seguir o regimento à risca, vamos começar pela, eu diria, a confecção, a descrição que a ata precisa ser feita. Ela não atende, eu acho que aqui nós somos deputados maduros, conscientes do nosso dever, não atende os princípios da administração, porque é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Nenhum desses princípios. E esses princípios, presidente, talvez, se V. Exª não seja operador do direito, tem mais força normativa do que a própria lei. Simples. A lei ordinária, a lei complementar. Princípio. Tem muito mais força, princípios constitucionais. E aqui nós estamos dentro de um órgão da administração pública direta que está submetido aos ditamentos da Constituição da República. Então, por gentileza, presidente, suspenda a reunião, peça a assessoria que faça constar o que a gente está pedindo aqui. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu tinha solicitado? Deputada Beatriz, eu vou te dar pela ordem, mas nós agora vamos começar a determinar quantos minutos pela ordem para a gente poder suspender, para a gente fazer nossos entendimentos, não só do assunto do sargento Rodrigues, mas como é que nós vamos conduzir essa reunião hoje. Então, pela ordem, três minutos, deputada Beatriz. Eu só gostaria, presidente, que constasse na ata as questões de ordem que eu apresentei hoje. Porque, da forma como a ata está redigida, foram prontamente respondidos, como se as questões de ordem tivessem sido resolvidas. Foram resolvidas. Eu trouxe uma questão de ordem fundamentada, inclusive, fundamentada na Constituição Federal. E eu vi que essa questão de ordem não dizia respeito, não era uma questão de ordem a ser apresentada. E eu não estava discutindo o mérito do Projeto 1202. Eu estava discutindo, estava apresentando uma questão que interfere na ordem dos trabalhos, quando as deputadas e os deputados não têm acesso às informações que foram, nos foram encaminhadas hoje, pela manhã, várias informações, adicionais, daquelas que não constavam, que foram encaminhadas pelo governo aqui à Assembleia. Então, essa questão de ordem é importante, porque ela não foi prontamente respondida. O presidente me respondeu que era o mérito do projeto. Eu não estava discutindo o mérito do projeto. Eu queria ter acesso a informações, o qual a Constituição Federal me garante esse direito, e nós não tínhamos essas informações. tanto a questão de ordem minha foi pertinente que ela foi prontamente encaminhada pelo líder de governo. E as informações chegaram aos deputados nesta manhã. Mas eu gostaria que a questão de ordem constasse, assim como a questão de ordem que foi feita sobre a ordem de votação dos requerimentos, que foi prontamente dito. que é o prontamente. Nós queremos essas informações na ata. Eu não quero que ninguém me explique o que é prontamente respondido. Eu quero que as questões constem corretamente na ata, como a reunião, de fato, aconteceu. Por isso que, quando começamos uma reunião, o primeiro momento dela é sobre a ata, para que todos estejamos de acordo se a ata está refletindo a reunião. Esta ata não reflete a reunião. Na verdade, eu pedi um pela ordem, mas eu estou aí discutindo a ata, no sentido de que as alterações sejam feitas e constem devidamente. Porque, se lá na frente eu quiser demonstrar a ausência de informações quando o projeto de lei estava pautado, é a ata que é o meu documento. E a ata tem que ser fidedigna ao que aconteceu e ao que foi trazido pelos deputados durante a reunião. Deputada Beatriz, vocês me passaram aqui das sessões legislativas, capítulo 2, das reuniões da Assembleia Legislativa. Seção 6. Das atas. Artigo 41. Serão lavadas duas atas dos trabalhos das reuniões públicas. Uma. Em minúcias para ser publicada no Diário Legislativo, a inspeção órgão oficial dos poderes do Estado foi substitída por Diário Legislativo do artigo 110 da Resolução da Assembleia Legislativa, número 5.511, 1º de 12 de 2015. 2º de 12. Outra, sucinta para ser lida, aprovada, assinada na reunião seguinte. Bom, então, aqui nós estamos falando que nós temos duas atas. Uma, essa sucinta, que é outra, que nós lemos aqui, e outra que é publicada no Diário. O deputado, Sargento Rodrigo, nós vamos suspender, nós vamos suspender para a gente ficar. Presidente, nós estamos falando aqui em duas reuniões. Então, eu vou ler aqui os ofícios. Eu tinha pedido na questão de ordem. Deputado, professor Cleide, eu vou ler os ofícios aqui do deputado Leonid Boos, só para ficar claro. Não, nós vamos suspender. Mas, e a minha questão de ordem, presidente, que não me foi dada? Eu vou te dar a questão de ordem. Então, nós estamos aqui no regimento. Regimentalmente, é esse o momento que nós fazemos leitura de comunicação? Não, não é só a renúncia dele da... Sim, mas é nesse momento da reunião. O senhor acabou de me corrigir, dizendo, olha, o que você quer não pode ser feito, porque essa é uma ata sucinta. É a outra ata que traz as minúcias. O senhor acabou de me corrigir com o regimento interno. Então, eu estou perguntando pelo regimento interno qual é o momento da leitura das comunicações durante a reunião de uma comissão. Vamos dar a questão. O deputado, professor Cleide, não pediu uma questão de ordem. Vamos dar a questão de ordem para o senhor Cleide e vamos suspender para o nosso entendimento. Presidente, agradeço e agradeço a deputada Beatriz Serqueira, mas eu também gostaria de corroborar com os colegas, entendendo que essa ata, mesmo sendo sucinta, ela precisaria constar alguns questionamentos que foram colocados, inclusive em questões de ordem, primeiramente, dessa questão levantada pela deputada Beatriz Serqueira, de constar as informações que foram solicitadas na reunião de ontem, consequentemente, com o compromisso do secretário de governo de nos enviar as mesmas. E chegaram hoje pela manhã e eu tenho a plena convicção de que nenhum de nós teve o tempo hábil para se debruçar sobre as mesmas. Segundo, para constar os questionamentos que nós levantamos, presidente, acerca da gravidade do ocorrido de deputados terem tido acesso a requerimentos de autoria da deputada Beatriz Serqueira e talvez até mesmo do deputado Sargento Rodrigues e de minha autoria para que nós fizéssemos o processo que é o processo legítimo de obstrução. Ao mesmo tempo, presidente, eu solicito não só a suspensão dessa reunião, mas a suspensão também. Na verdade, o cancelamento dessa e a convocação de uma outra é para que se realize aquilo que o deputado João Magalhães nos propôs, que seria a distribuição do avulso, onde nós não temos um questionamento acerca disso, mas eu queria fazer um questionamento aqui de uma ordem legal e, ao mesmo tempo, dentro da razoabilidade do processo que nós estamos discutindo. Diz aqui, no nosso regimento, o parágrafo terceiro do artigo 136, que a distribuição de avulso do parecer deverá ser requerida pelo relator antes da leitura deste. Eu já sei que V. Exª está com o documento de renúncia do relator deputado Leonidio Bolsas e passando a relatoria para V. Exª. Entretanto, nós fizemos, até agora, até esse momento, 21 emendas. das 21 emendas, seis delas, cada uma tem 30 páginas, portanto, 180 páginas. Deputado Sergento Rodrigues, não quero aqui colocar em xeque, em dúvida, nenhum tipo de análise de parte de V. Exª, mas, até mesmo, V. Exª, como relatou, teria que ter um tempo hábil para apreciar essas emendas e aí ter condições de dizer, como relatou, se elas serão acatadas ou não. Creio que V. Exª não passou a noite lendo essas emendas. Então, portanto, fica aqui a minha solicitação para que nós convoquemos uma extraordinária e essa reunião seja cancelada, até para que o senhor tenha tempo de fazer a análise das mesmas. Obrigado. Obrigado. E a retificação da ata também, mais uma vez, solicito. Os trabalhos estão suspensos para os entendimentos. 202 de 2019, deputado Leonidio Moussas, 7 de novembro. O deputado que subscreve comunica aos membros da comissão a designação do deputado Roberto Andrade para relatar o projeto de lei 1202 de 2019. Faça a primeira fase dos dias e acompanhe a discussão e votação dos parecidos e propostos de apreciação do plenário. Presidente, pela ordem. Pois não. Presidente, Vossa Excelência não se manifestou sobre as questões de ordem apresentadas por esse deputado, a deputada Beatriz Serqueira e o deputado professor Cleito sobre a questão da retificação da ata. Manifestei, presidente, eu disse, deputado Sargento Rodrigues, que segundo o regimento a ata aqui é sucinta e a presidência se dá por satisfeita a ata que estava publicada. Se dá por satisfeita. Se dá por satisfeita. Requerimento da deputada... Vamos colocar a deputada. Não, Beatriz, retirar o decreimento. Não, vai subir o avô. Vamos plenar, votar. Não, tá. Adilão. Retira o microfone. Ele não leu? Retirar? Qual que é o acordo? João Leite, atende ele. Não, quem dera, se fosse o João Leite, eu estava feio. Estava nada. Estava feio. Suspenda a reunião por alguns instantes. Eu pedi pela ordem para compartilhar com as pessoas que estão acompanhando os trabalhos desta comissão, que estão aqui dentro e dezenas que estão na parte externa, fora todos os que estão acompanhando remotamente pelos canais da Assembleia Legislativa. Acho que ontem, nós que somos contra esse absurdo da adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal, obtivemos uma vitória dupla. A primeira vitória foi a mobilização dos sindicatos. Eu listei quase 30 entidades sindicais mobilizadas contra o regime de recuperação fiscal. e eu já avaliei com as entidades sindicais que a gente só vai vencer essa pauta com pressão de fora para dentro, que foi exatamente o que aconteceu ontem. Eu tive a oportunidade de ver as fotos, porque a gente não tem a dimensão de todo mundo que está aqui. Então, eu tive à noite a oportunidade de ver as fotos. Ontem foi muito gigante, então, acho que essa foi a primeira vitória. E a segunda vitória foi não ter votado o projeto ontem, porque, quando está na pauta, a tensão é votar. E ontem, depois de três horas de obstrução, a reunião foi encerrada. Então, acho que foi uma segunda vitória. Reunião convocada para agora, 9h30 da manhã. Tem outra, de outra comissão, que é da Comissão de Constituição e Justiça, que o PL, Projeto de Lei Complementar, 38, está na pauta, que é resultado do desmembramento, o projeto original do governo resultou em dois projetos, um permanece, que é o 1202, que está aqui na Comissão de Constituição e Justiça, o outro é o projeto de lei complementar, que vai tratar do teto dos investimentos, porque vai ter teto, não tem regime de recuperação fiscal sem a população pagar a conta, então, tem teto. Esse projeto está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, hoje, às 14h30, é a primeira comissão. E aí, nós iniciamos os trabalhos aqui às 9h40, então, tem 40 minutos de discussão aqui da comissão, questões de ordem, regimento, requerimento, ata, e nós conseguimos avançar no que, na avaliação nossa, enquanto bloco de oposição, é bom, porque nós ganhamos mais um dia. Aqui a batalha é dia a dia, até derrotarmos, é dia a dia. Então, o que nós conseguimos avançar aqui? Compromisso do presidente, em exercício aqui da comissão, que é o deputado Roberto Andrade, de que ele fará, agora, a distribuição em avulso do parecer, ou seja, ele vai disponibilizar o parecer, não será votado, não será chamada nova reunião daqui a seis horas, porque o regimento permite que uma nova reunião pudesse ser chamada hoje, e uma nova reunião será convocada para amanhã, às 14h. Esse é o entendimento aqui da comissão do que vai acontecer. Então, em função desse entendimento de que não será votado nada hoje, nem será chamada nenhuma reunião extraordinária para hoje, nem será chamada nenhuma reunião extraordinária com esta pauta para amanhã de manhã, eu estou explicando certinho, não é, gente? Eu estou explicando no microfone para ficar bem amarrado, não é isso? Então, em função desse processo, eu estou retirando os dois requerimentos que eu protocolei, o de número 5.271 e o de número 5.272, que são requerimentos, que são os dois primeiros requerimentos de obstrução, porque a obstrução já cumpriu o objetivo considerando que não será votado hoje, não será chamada nova reunião extraordinária para hoje e amanhã à tarde a gente está de volta para continuar o processo de discussão e de obstrução do projeto de lei 1.202 do governo Romeu Zema. Se o entendimento foi esse mesmo, presidente, eu estou retirando esses dois requerimentos. Pelo outro entendimento, deputado Beto. É, pois é, me dá. É um de retirada e de votação nominal. Presidente, da mesma forma, aqueles que estão nos acompanhando, de forma muito especial, os servidores da segurança pública que aqui se encontram e também os demais servidores de todas as categorias, inclusive o próprio judiciário que ali se encontra, nós também apresentamos de ontem para hoje nós apresentamos mais cerca de 20 requerimentos a um total de cerca de 80 requerimentos de ontem para hoje foram apresentados. Mas aqui nós poderíamos ficar aqui fazendo essa discussão por longo e longo período. foi proposto um acordo que para os servidores para os servidores o acordo é melhor que é o relator vai distribuir a bolsa o parecer e aí nós teremos acesso ao parecer e chamará a reunião para as 14 horas. Então, em face desse acordo nós entendemos que é melhor. De ontem para hoje nós ganhamos um dia e de hoje para amanhã nós ganhamos mais um dia. Não significa que amanhã também eles não vão ter aqui a nossa o processo de obstrução. Nós faremos o processo de obstrução do mesmo jeito amanhã só que amanhã às 14 horas nós ganhamos um fôlego a mais e o acordo é tirar dois requerimentos que a Beatriz apresentou e dois que eu apresentei. Um que é retirada de pauta e a votação nominal do requerimento de retirada de pauta. Considerando que a avaliação que nós fizemos aqui ela é melhor enquanto estratégia de obstrução para os servidores é que nós estamos acatando a sugestão aqui tanto do presidente e relator e aqui também acolhida pelo líder de governo. Portanto, presidente em face do acordo eu retiro os dois requerimentos para que vossa excelência possa chamar a reunião amanhã às 14 horas e também distribuiu o avulso conforme vossa excelência já aqui se manifestou. Discussão e votação de aparecer sua proposição e sujeito a apreciação do plenário Projeto de Lei 1202 2019 primeiro turno recebimento e discussão e votação de autoria do governador Romero Tema relator deputado Roberto Andrade determina a distribuição do avulso e autorizo a divulgação das emendas apresentadas e convoco a reunião para amanhã às 14 horas dia 9 de novembro determina da batulha da ata cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determinando a batulha da ata e encerra o trabalho com a pauta do projeto de lei 1202 e 2019 em primeiro turno mas eu falei depois mas eu falei que Obrigado.